Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, com oferecimento de Squad Uniformes, Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca, BRK Fishing, vista seu mundo, Varas Lumes, time pirata, Massa da Boa, massas especiais para pesca, Titã Boias, arremesso de milhões, Soft Cut, tábuas personalizadas, Cachaça Metida Mineira. Fala comigo, começando mais um Pesca Show Podcast, direto da cobertura dos artistas. A gente sempre aqui, né? Naquele estilo fantástico, trazendo conteúdo melhor para vocês. E o Defensa Pro, junto com a gente, o único no Brasil, é, repelente para tecidos, 24 horas de proteção no ar, junto com a gente. Top demais, e você curtindo pela TV Franca, é, aos domingos, aos sábados, domingos às nove e meia da manhã, na TV Franca. Aos sábados, na rede SDP TV, às sete horas da manhã, por streaming. E toda segunda, que você curtindo o Pesca Show ao vivo pelas nove horas da noite, né? Deixe seu recado, dá aquela atenção para a gente ir no chat, curte o vídeo. E a gente trazendo sempre aquelas histórias de pesca e entretenimento. E hoje o programa é 100% pesca. Uma porquê? Porque nós somos na tão sonhada cananéia, atrás dos roubados. E só existe um brabo para falar lá. Um cara que conhece os quatro cantos do Vale do Ribeira. Esse cara chama Michel Cheló. Nós tivemos lá, o brabo, o guia, ele mesmo. Tivemos lá pescando, fazendo. É realmente aquela técnica fora do comum. Eu tenho feito esse mesclado de trazer o pesqueiro aos rios, os canais de roubado, a costeira, o alto mar. Grandes sonhos na oitava temporada, o pesca show mudando cada vez. E Michel Cheló já devem conhecer daqui, porque já teve comigo, também na fumaça. É, lá na cachoeira da fumaça. Calma, você está falando, por que você está falando do Michel Cheló? Porque além de estar comigo esse canalinho, eu falei para ele, você vai lá no podcast, meu parceiro. E hoje ele está aqui para a gente contar grandes histórias. Inclusive, ele vai mostrar para vocês coisas que ele realmente é fundador, é criador das coisas. Aguarde, porque esse programa está top demais. Ele bate papo de pesca. Porque o pesca show está no ar. Solta a vinheta aí. Esse é pesca show, papai. Michel Cheló, a cara de sério com o Michel Cheló. Quando eu ponho óculos, ninguém vê aquele pescador incrível. Um professor, um mestre. Só suspeito para falar, meu parceiro, porque você é indiscutível. Cada vez que eu vou pescar com você nas operações, nas gravações, é um aprendizado demais. Eu tenho uma gratidão fora do comum entre, não só nas dicas e técnicas, estilos de arremesso de trabalho disso. Mas, pelo tamanho da frase e a palavra, é doação. Você realmente fica feliz de ver um resultado. Não porque ele está sendo gravado. Porque você faz isso para qualquer cliente que esteja em operação com você. Tanto em Cananeia, quanto em uma operação da fumaça, que você faz com o Canarese também. O foco agora do nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre a história do Cheló dentro de Cananeia. Você é um cara que conhece bastante aquele vale do Ribeiro apaixonante. Até a Baía dos Pinheiros, sonhadora. Quem tira uma foto ali e fala que está na Amazônia, ninguém acredita. É maravilhoso. Conta um pouquinho da história do Michel Cheló. Seja bem-vindo ao Pés Cachorro. É legal. Estamos aí, não só nas águas de Cananeia, na represa de Cachorro da Fumaça. E estamos aqui para trocar informações, que a gente aprende e vou passando. E rola isso muito, né? Nossa, muito. Você pode chegar, por exemplo, de um cara novo adepto que está com você para você ensinar. Mas de repente ele faz alguma coisa ou traz alguma coisa dentro da tralha de pesca. Você fala, o que é isso, irmão? É, eu comprei lá, eu comprei aqui. Então, isso é uma adaptação. Isso que é a pesca por dia. Aprender todos os dias. Com certeza, a gente aprende, sempre aprende. A gente procura não achar que sabe tudo, né? Já com bastante cliente, mesmo sendo novato, de repente o cara te surpreende. Quanto tempo de Cananeia, irmão? A Cananeia nas águas já são 25 primaveras. Acho que com isso até do alto, no baixo, a gente tem água no canal. Profissionalmente mesmo, nove anos, né? Nove anos criando essas operações e em si de estar ali onde o pescador pode te chamar, onde você vai dar assistência de dois, três no barco. Estando ali, dependendo do tamanho da embarcação, você consegue colocar mais gente. Trabalhando sempre full times em canal. Ali o teu forte é os canais e roubado. Isso, canais, também faço costeira. Faço costeira também. Só que o que domina o mesmo mais é o canal, né? O roubado, né? Eu sou... Apaixonado. Eu sou ficcionado pelo roubado. Pesca tricuderé falando que vai vir o roubado, eu já vi isso. Cara, você vê que tanto é que na fumaça, muita técnica lá, principalmente no frio, foi exatamente na técnica do roubado. Explica por quê. Por que o roubado faz isso? Tanto é que na fumaça, eu falo que tem o tucularé pé, eu vou em tucularé flecha. Porque o comportamento é muito parecido. Porque lá, por ser água mais profunda, uma água mais fria, então o comportamento do peixe meio que se assemelhança com o roubado. Como é que funciona o pescador que vai com você hoje em Canaré, nos canais, e vai pescar com você o trabalho de plugues, o trabalho de gigues, de camarões, esse foco teu. Tem os pontos, tem os drops, tem tudo aquele trabalho. Tem aquele pontinho da apelação que eles chamam, que está difícil o dia. Vamos ali pegar um pouco. O famoso mata-fome. É, o Cananeia tem uma vantagem, cara. Assim, no estado de São Paulo, não é porque... É mais preservado, né? Não, digo pontos de pesca. Pode ter lugar que, se chover, esquece. Você não vai conseguir pescar. Vai entrar, vai sujar, vai zoar tudo o ambiente. Cananeia pode chover o quanto for. Sempre tem um lugarzinho que você vai ter atividade. Impressionante pelo... Impensidão lá, né? Impensidão do canal, né? É muito grande, você tem muita opção, cara. Praticamente, com outros quilômetros, tem aquele canal, velho, até Paraná, ali. Olha, eu opero desde... Vamos supor, Subaúma, que é próximo de Iguape. Toda a parte ali, Cananeia. Parte do Porto Cubatão. E vou até Bahia dos Pinheiros, que já é Guaraqueçaba, Paraná. Eu acredito que dá mais uns... Uns 160, 170 km de água, aí. Olha que margem maluca, velho, pra pescar. Será que tem ponto de pesca? Então, tem... Nossa, cara, é infinito. O que encontramos além dos roubados? Corvinas, Maria Luísa. Cara, Bagri, Baiacu. É... Determinada época, Ansova. Ansovetinha. Entra, entra. Nossa, roda ali na água. Pampinho entra. Garopinha. É, Abadejo. É, Caranhas, Umangue. É uma diversidade maravilhosa. É diferenciado. Você, de repente, não sabe nem o que vai pegar ali. Você vai numa promessa, às vezes, carrobalo. Exatamente. Mas o trabalho de estado roubado, se você não fizer, ele acaba traindo esse tipo de peixe, né? É, que na verdade... Ele é... Ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é sistemático pro trabalho de estado. Quer ver um peixe que é... Que o cara fala, não é mentira. Ele bate igual flecha. A gente vai no ponto de flecha. Trabalha o jig head. A primeira batida dele é igual do flecha. Pá! Bate aqui. Aí você vem enrolando. Nesses primeiros dois minutos ali, é o flecha que tá na sua linha. Aí você vem, vem, vem. Daqui a pouco você vai... Você tá filmando. Sempre com o meu parceiro lá, com o cliente, você começa a filmar, aí eu vejo na linha, eu já vejo a linha. Fazer isso aqui, eu já começo a cair na risada. Aí eu já falo, ih, não é roubar no flecha, não. É fake news. Peixe e galo, cara. Galo. Pega uns animais, uns peixe e galo no canal e é o fake news. Ele chama de fake news. Que é engana. Que é engana. Eu não sei, mas o coração é de peru. Meu pai. Você já fez isso num programa, eu gostei tanto, você falou, vou repetir. Parece a bola de sorvete de chocolate, mas é... Você já comeu o coração de peru? Não. Tá a primeira vez que você vai comer. Mila vez. Você gosta de coração de peru? Coraçãozinho você gosta. Isso. A última vez que eu experimentei. Bom, olha o tamanho do coração, gente. O que que é? Meu coração, sem direção. Esse aí tá com direção bacana. Aí é pronto. Fiz ele numa pegada mais oriental, com molho tarefa, finalizei com gergelim, cebola roxa. A base, né? Pra ele ficar de pé, eu utilizei uma farofa da De Goiás. De Goiás. E aí, ficou aí, ó. De Goiás é mais. Olha aí, velho. Já tá vendo que você tá sendo bem hidratado aqui, velho? É, tá com o sério risco de eu voltar aqui, velho. Ei, você promete voltar? Por causa do churrasco, né, velho? Por enquanto, já dá 50%. Tá bom, né? Então já viu, né, velho? Então, ó, ainda faltam mais dois, já tá em 50. Ô, eu tô com 20 de crédito. Bonical pra você, mano. Bonical, foi boa isso. E o pessoal que quer aprender a fazer receitas, vai na tua... Ah, arroba o Fernando Bazotti, nas redes sociais. Vem lá as dicas e receitas pro churrasco. Eu vou te ajudar no churrasco. E também posso salvar você naquele evento. Também posso ir na sua casa, fazer o churrasco em domicílio. Levo as melhores proteínas, qualidade, comodidade na sua residência. Aí, ó. É um brabo. É um brabo como é você, é brabo, ô, Bazotti. Não, não é brabo. Hoje é, vou falar de você. É brabo, né? É brabo, hein? Não é um brabo. Velho, quando você for pescar com esse cara, você vai entender, velho. E o trabalho disso aí, nosso programa na fumaça ficou top. E, velho, foi ao ar aqui, ficou top, legal. Um trabalho de mudança climática. Achamos o azul, amarelo. Achamos grande, porque é normal, né? Ali a média também não é tão fora do governo. Até me surpreendi pela temperatura, a baixa temperatura. E não estava marcando aquilo, né, cara? Um dia pra gente. Não. Normal, né? Mas aquela... O Kunaré já é diferente do Robalo. O Kunaré, com o sol, já bem ensolarado, não ventando, ele pode insistir na superfície, na meia-água, que ele vem. Agora, fechou o tempo, ele não vem. Aí você vai ter que descer a isca. Descer a isca, trabalhar com os digues também. Já o Robalo é exatamente o contrário. Dia nubladinho. Às vezes meio sovendo, assim, que... Ó, um cara pode ser testemunha. O Fema, o Fema já esteve aqui com você. Teve um dia que estava marcado, mês de julho. Acho que foi em 2018, 19. E esses anos aí. Eu falei pra ele, Fema, não venha, cara. Estava um frio, uma chuva. Ele falou, só não vou se eu só capotar meu carro e morrer. Então vem, então, né, meu? E saímos. Saímos. Com a embarcação dele, que você conhece. Cara, sofremos de manhã, aquele vento, um frio. Cara, lua ruim. Teoricamente, rua. Lua ruim. Uma lua nova. Cara, foi a melhor pescaria do... Doze Robalo Flecha e mais de cinquenta perna. Isso, foi o Flechão, porque eu vi essas postagens. Flecha. Tudo Flecha de... Sessenta, setenta, oitenta centímetros, cara. Esse daí é... Doze, doze. Isso aí foi impressionante, essa pescaria aí. Não dá pra entender, né? Cara... É o dia. É que o Robalo... O Robalo, o dia nublado, o dia assim, fedorento, que a gente fala... É o dia que ele tá ativo, cara. Impressionante. Falando em tá ativo, vamos comer pra o começo de coração. Ano. Meu coração... Não sei porquê. Eu sei porquê. Porque nós vamos lá em escarinha, já que nós estamos falando, chama-se, sabe? Vamos lá. Vamos mostrar porquê que o cara é bravo. O cara nos derrubaram no Cananéia. Um dia incrível. Meu parceiro Andrezão, junto com a gente, cínico da peça. Chegando todas as rapaziadas, a gente tudo lá. Bora esticar a linha, enquanto a gente... Tá bom que tem um bravo. Deixa eu te logo bater no papo. E a gente fala o nosso pescaria. E aí Bom dia, Ludo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí o pesca show. Rapaz do céu, ó. Como é que tá? O lanche já tá no jeito aqui, já já pra ir pra água. Esse cachorro tá assim, nas tripes, né? Com as câmeras de ação, desse jeito, top. Cíndico da pesca comigo hoje aí. E aí Grande Michel Chiló, guia, o bravo, vai tá com a gente também aí, aqui em Cananéia. E a gente tá no Hotel Marina Clube de Pesca Cananéia. Incrível lugar. Vou mostrar pra vocês aqui. Vão tomar um café. Vai colocar a lacha na água. Aquela resenha sempre que você já sabe, né? Aquela trip louca. Top demais. Então, partir o café primeiro, pra depois partir de calinha. Esse cachorro, direto de Cananéia, nos roubá-los. Vamos ver o que vai dar hoje, hein? Acho que vai dar bom, hein? Se liga aí. E aí, dá-pa-vete? O, jela, o, jela. O, jela. O, jela, na frente minha. É, rapaziada. Dá uma olhada aí, ó. Ô, paraqueta aí, ó. Pervão. Uma operação bacana demais. A gente no apoio do Michel Chiló, nosso querido e amigo, o bravo, guia. Michel Chiló aqui de Cananéia. No clube de pesca Cananéia, na Marina e Hotel, ali que a gente está, nesse apoio junto com o lanche. Você pode vir fazer essa operação e ter essa diversão, ó. Bora pra água? Vamos lá, vem junto. Vem junto. Vem junto. É pra vida. Te obrigado. É hora da pescara do show. Uau. Olha a flechão. Bate um flecha no mal. Olha lá. Você viu lá embaixo? Olha. Olha. Olha aí. Grande, hein? É, mano. Se ficar grande, peixe grande. Agora ele vai pegar, vai sair livre aqui, ó. Cara, a flecha é... Olha lá. Olha lá. Bate um pouquinho, né? Já vai se fritando. Está correndo bastante agora, né? Não dá pra jogar na frente da pedra. Mas ali, ó. Tá vendo lá? Tudo lá. É tudo pedra? Tudo lá embaixo. Se você jogar mais a favor da calentina, tipo assim, ó. É melhor você trabalhar. Aí. Você usa... Você pode enrolar. Ó. Aqui, ó. Olha pra mim. Só vem só tu. Ó. Ó a beiradinha. Chama! Chama! Que chale! Olha que nada! Vamos soltar ele aqui! E aí, Brabo? É isso aí! Tá bom ou não? Tá mais ou menos, né? Será que tá bom hoje? E aí, André? Tá bom? Olha aqui! Como é que tá aí? Pegando os roubalinhos, né? É, tá bom demais, né, velho? Fala comigo! Meu parceiro Michel Chiló! Aquela paradinha estratégica, né? A gente dá aquela... Feijãozinho, né, meu? É! Se não, né? O vazio não para de pé! Não para de pé! E repou as calorias perdidas! Era o que a gente tava falando no podcast, né? Batendo um papo sobre achar os pontos, ter a paciência, ouvir o guia! É... Saímos com uma névoa incrível, velho! Aí abriu uma urmação, o sol já chegou e... Abriu o sol... Borracha! Borracha! Bateu nuvem... Plugue! Plugue! E é isso! Foi comprovado, hein? Testado e comprovado! É isso! Então assim, a gente pegando média incrível... Os pevinhas... Ainda vamos atrás do flash também! Calma! Porque a gente vai lá pro podcast e continua batendo papo falando sobre as técnicas! Daqui a pouquinho a gente volta mostrando pra vocês nosso almoço aqui também! Que tem todo esse lado da operação com ele! Com o Michel Chiló! Aqui em Cananeia! Você vai na pousada, que nem... Agradecer já mais uma vez a toda a família da pousada da Pesca Cananeia! Clube de Pesca Cananeia! É um hotel e marina! Onde você pode também trazer seu barco, né? E restaurante também! E restaurante também! Então ali tem a pousada, tem piscina, tem churrasqueira! Um lugar incrível! Também que a gente vai mostrar pra vocês aí nas cenas do jeito que começou o programa! É bem bacana! É top! O tempo todo a gente trazendo coisas diferenciadas pra fazer sempre aquelas trips com as câmeras de ação! Puts! Vamos comer! Vamos! Daqui a pouco a gente volta! Partiu porque ele quer! Estamos de volta com o Pesca Choupon de Quesco, como que é a trilha? Nossa! Nossa! Assim você me mata! É Michel Teló, pô! Não, Michel Chiló! Ah! Eu sou sempre que extraído, né? Mas eu nunca queimo a carne! Nossa! Faz o nosso! Nossa! Ainda bem que ele escolheu assar carne, se ele fosse cantor, mano! Nossa senhora! Não tem jeito, mano! Ele queimava mesmo! Não tem jeito! Ah! Chama! Olha aí, ó! Vai ver! O que que é que você tá perguntando? Levanta de novo aí! Chama! Isso é feirão de carnes da Fonsina! É! Essa linguiça é Cuiabã, né? É! Top demais! Nosso parceiro também do Pesca Choupon estão indo com a gente aí! Agora fala pra mim! Essa, essa primeira vez, tem emoção que que é a gente tá na... Não é mudança climática! É achar o peixe! Nossas emoções de tecnologias, vamos dizer assim, entre GPS, marcações de ponto, né? Com nomes, né? Que vocês criam, os guias criam, os nomes do lugar, o lance do Boia Verde, o lance... Né? Todo esse tipo de coisa, de detalhes que tem na natureza, ou marcações que tem. Mas tem aquela coisa do Parali. É assim que começou a criar esses nomes, é assim que criou esses pontos. É o Parali. Que o GPS, ele ajuda, mas tem muito aquela coisa da visão, né? Do guia que tá aí, em 25 anos, num canal, né? Ali conhecendo, que vai mudando esse canal, que aquele ponto, de repente, ele mudou, ele assoliou, o que acontece, né? Com a entrada da maré, acaba assoliando, ao acabar indo andando naquele ponto que ele não tinha, né? Com certeza. Com certeza. Tem... Pela experiência, às vezes, um... Um determinado local ali, que... Que você bate, você vê que já... Você vê que já tem umas galhadinhas diferentes ali e tal. É válido. Debaixo de um tronco, pode correr. Qualquer estrutura, que o peixe tá na estrutura. Tem pessoas que reclamam. Ah, mas enrosca tudo. É onde o peixe tá. Não, Jean. Não, Jean. Onde que é? O pai deles, né? O predador, ele tá lá. Ele tá na tocaia. Ainda mais roubá-lo, que é um peixe extremamente preguiçoso, né, meu? Não. Você não... Como é que começou essa paixão com roubá-lo? Fala pra mim. Ah, não sei. Foi... Foi lá atrás, né? Comecei a ir com um amigo, né? Estudava em Sorocaba lá e tal e voltava na sexta-feira. Ah, vamos pescar. Pescar com o Zá. Zá é o apelido do japonês, ó. O pai desse meu amigo aí. Vamos, 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 vamos. E aí começou. E aí o Zá, a esposa dele, eu e ele. Barquinho, voadeirinha, motorzinho 15 e camarão vivo, né? Comecei com camarão vivo. É. E... Foi, foi avançando, né? Aí no camarão vivo, de fundo, já começamos a pescar com boia, aquela boia cascavel que a gente fala, né? A paulistinha. Pescar em cerco, que é uns pontos de roubado, galhadinha. Camarão vivo, camarão vivo. Aí onde foi que eu comecei a pegar o camarão soft, coloquei na... Ao invés de colocar o vivo, coloquei esse soft no mesmo sistema com boia. E... Começou a dar resultado, cara. Foi assim que eu comecei a desenvolver a pescaria no artificial. Legal. Nós estamos falando de roubá-lo. E assim, o bichão é um guia que realmente, ele hoje vive full time também das operações. Tem os projetos dele, o Homem do X-Mag, né? E assim, mas assim, tem uma operação também incrível que a gente já mostrou aqui no Pesca Choro, numa resenha com uma galera top, que é na Cachoeira do Fumaça, Prato Cunarese. Que a adaptação é mais entre alta temporada, no calor praticamente, porém ainda dá até alguns dias. Agora o que? O inverno, ele ainda não estabilizou 100%, então tem dias que a galera te procura agora em pleno agosto, junho, julho que passou agora querendo pescar Tucunarese na fumaça. E a fumaça, ela é muito mais que só pescaria, né, cara? A fumaça é um lugar incrível, é um encontro com a natureza, né? Porque são complexos ali de empresas entre a França e assim vai, né? Chukitiba, Minacatu e toda a região de sete barras. Qual que é o grande diferencial do Tucunare, ali naquela região? Aí, ele atrapalha a população. O cara atrapalha, o cara atrapalha, ó. Desfoca, né? A Cuiabana chegou. O linguiça é a Cuiabana, né? E ainda me deu a mostardinha lá de Goiás, ó. Mostarda de Dijon. Essa linguiça da Cuiabana, ela é bem temperada, bem suculenta. Então, Vira, quero saber se é verdade. O que que você perguntou mesmo pra ele? Você que fala aí, não fala mais. Fala do Tucunare na fumada. Então, lá, por incrível que pareça, é... Que assim, lá soltaram o pessoal ali da Serra Pesca, que é uma loja de pesca muito tradicional ali, que é um pouquinho antes ali do Graal japonês. Tá lá os meninos lá, até hoje tá lá. E uns dez anos atrás, mais ou menos, falaram, comentaram, Ah, tem Tucunare, que lá o foco era Black Bass, né? Tem muito Black Bass lá. Foi muito famoso aquele lugar. Mas devido a muita exploração, pesca-rede, não sei o quê. E aí, ó... O predatório humano. Usou muita água lá, variava muito a altura da água, acabou que dizimaram o Black Bass. Aí introduziram o Tucunaré. Aí eu desacreditei, falei, não pode ser. Aí eu peguei de um amigo e nós fomos lá, né? E cara, não é que tinha mesmo, só que pequeno, né? Mas, meu, tem pequeno. E ali começou também a desenvolver a pescaria ali, na fumaça. A princípio, não comercialmente, como guia, né? A avulso mesmo, como aficionado por peças perdidas. Agora, hoje... Hoje, sim, Pedro. Aparece os 60, 50 ali, tranquilo. É, com bastante... Assim, a gente procura orientar, né? Que a minha pesca é cota zero, né? Zero. Vamos matar pra... Como um lugar, pô, estrategicamente pertinho de São Paulo, meu. Do lado de São Paulo, uma hora e pouquinho você tá com o pé na água. Uma represa, por ser represa, pequena. Então, você não precisa andar ao lado. Xiló... Muito tempo pra você chegar no ponto, né? Vamos bater muito em cima disso. Porque as pessoas estão preocupadas com polêmica, sabe? Não é polêmica. Será? Chama a minha câmera aqui que eu vou falar já. Pra você ter em casa. Eu vou falar pra você e daqui a pouco o Xiló vai falar pra você aí na câmera dele. Sob cota zero, a questão não é você falar, Ah, vou tirar um peixinho só pra fazer um sashimi. Ou pra fazer na churrasqueira, ou pra fazer na barra. É, a gente tá tentando entender. Se eu tenho 10 operações um dia, tenho 2 pessoas por barco, são 20 pessoas. 20 pessoas que tiraram peixe, são 20 peixes por operação. 20 peixes por operação diária, vezes 30 dias de operação, são 60 peixes por mês. 600. 600 peixes por mês. Desculpa, obrigado pela conversão. A conta já caiu zero. 600 peixes por mês. Então, é isso. Por que consciência? É isso. Ah, mas o daré prolifera, ele é praga, ele dá bastante e tal, tá bom. Só que as pessoas tem outra coisa, outro problema. Pega peixe de 30 centímetros, 25 centímetros, a 60 centímetros. A gente demora, aí depois reclama. Agora você fala pra sua câmera, por que a galera reclama que não tem peixe? Pode falar pro pessoal. Mesmo não roubá-lo lá, que é protegido por lei, agora tem a medida, tudo. O pessoal reclama, ah, não pega, não pega. Exatamente por causa disso. É muita rede. É... Bate, bate a tarrafa. O cara vai lá, deixa 60 linhadas armadas com lambari. Aí isso aí é covardia. Então, a gente procura preservar pra ter, sempre ter. E usufruir isso aí, que lugar tão pertinho de São Paulo ali, lugar preservado. E bastante pessoal caiaque, pessoal bacana que eles não matam, também preservam. Devido a isso, nos últimos dois anos, tá todo vapor... Então, Julio, então a gente tá falando não é só sobre consciência. Nós estamos falando sobre a continuidade. Então, se a galera realmente tá em cima dessa matança, pode até reclamar depois que vai se divertir aquele plano que você faz de investimento. E você tá tirando um pai de família, de ter ali o teu faturamento, de ter a tua renda junto ali, pra ajudar a família, porque não tá tendo procura mais, porque não tem mais peixe. Ah, poxa, mas tem muito, uai. Até quando? Isso é o pesca e solte. Isso é o porquê que a gente fala sobre pesca esportiva. Tem gente que até hoje me para, mas se solta o peixe? Cê é louco? Vai solto, porque eu quero pescar mais vezes. Porque eu quero continuar. Ah, se eu quiser um peixe e comer um peixe, você tem um criadouro, você tem mercados de peixe que dependem disso, você tem um serragespe, você tem as peixarias que dependem disso, que criam, que vendem, que tem esse controle pra isso dentro de cativeiro e reposição do que estão fazendo. Tanto é que a gente nunca fez peixe aqui. Eu procuro nem isso fazer. Muitas vezes a galera fala Mano, eu tô programando aí, peça que você não faz um balado de fazer um peixe. Eu falei, cara, não levem a mal. Mas não é porque eu não gosto de comer peixe, não é porque eu posso pegar. Eu tenho uma parceria de peixaria, eu vou lá, pego um tabaqui pra fazer na brasa, um pintado na brasa, pra poder fazer tudo. Falei, cara, mas assim, o que acontece? Eu, particularmente, eu não como um peixe assado. Eu como só peixe cru, só sashimi, ou num restaurante que vive disso, que paga seus impostos, faz outras coisas. Eu vou lá e como, monte. Entendeu? É isso. É isso que a gente fala. Mas as polêmicas vão chegar ainda aí. Porque essa caixinha amarela nós vamos revelar. Mostra a caixinha amarela lá pra câmera do meio lá. Essa caixinha amarela vai revelar um segredo daqui a pouquinho. Porque a gente vai, chama aqui, será? A gente vai secar a linha com o brabo lá, em Canadéia. Enquanto o GC dele tá rolando aqui, pode ligar pra ele e pescar, porque é... Não, pode ligar, ele atende aqui. Não, Biá. Aqui, a partir desse momento, você vai ter uma das experiências mais incríveis em Canadéia, secar na linha. Com o Michel, sei lá. Por quê? É hora da pesca. Bora lá. É hora do show, meus amigos. Roupar do show. Bora lá! Tá com controle remoto aí, Bi? Qual que tá? Só trazendo três de volta aqui, ó. Tava no modo âncora. Tecnologia é outra coisa, né? Isso aqui, ó. Pode deixar as coisas tudo no barco. No barco, barco no modo âncora. Ninguém mexe. Aí, ó. Controle remoto. Brinquedinho do Michel, cheio lá. E aí, rapaziada? Tamo de volta aí. Almoção top. Show de bola aí. Aquele jeito, né? Paramos em Pedrinhas, que ele é comprido. Os pontos que o Michel vai fazendo junto com a gente. O Michel aqui vai fazendo. Hora do almoço, tem várias opções. Tem o pessoal também da galera, se quiser chegar junto, comer um beitô. Esse tipo de coisa que é marmita, que é feita aqui na região. Top! Mas, a gente tá de volta com o Pés Cachorro agora no segundo ET. E eu quero mostrar pra vocês a praticidade do que a Arroba Atrás aprontou aqui. A caixa H574. Uma caixa incrível, galera. Dá uma olhada. Olha. Cabe praticamente todo o meu arsenal, né? Do que eu tenho. As pescarias, ó. Com travas, tá vendo? Bem bacana. Tá vendo? Bem bacana aqui, ó. As travas, vou levantar aqui pra vocês verem. As iscas todas penduradas. As caixinhas com as iscas, ó. Tá vendo? Todo estilo de isca que eu tenho. Nas pescarias. Aqui você pode pôr as linhas. Alicates. Top demais. O Albatross, seu melhor companheiro de pesca. Com esse case, com as alças. É uma maleta top demais. H574, o Albatross. Meu melhor companheiro de pesca. Não é só seu, não. Pode ter certeza. Bora ficar a linha. Você viu lá embaixo? Olha. A linha voadora. Grande, hein? É, mano. Fala comigo, bravo. Olha. Ah. Pluguzinho agora. Ah, putz mesmo, hein? Chama. Chacaiado. Olha o tamanho. Olha o tamanho da xalapa. Olha o tamanho da xalapa. Olha o trabalho de rola. Olha o tamanho do peixe, velho. Nossa senhora. Olha o tamanho do pevão. Você tá maluco, cara. Olha isso. Esse é o bravo. Aí, ó. Dá borracha ainda, hein, velho? Abriu só a borracha. Fechou só o plug. É isso aí. Top. Fala comigo, rapaziada. Que pescaria top demais, hein, André? Show de bola. Show de bola. Michel Chilão é o nome do bravo, hein, velho? Top demais. Uma pescaria insana. Legal demais em pleno inverno em Canadéia. Esse canal que é incrível. Vale do Ribeira, de uma riqueza. Obrigado pelos ensinamentos, mestre. Sempre uma satisfação muito grande pescar ao seu lado. Missão dada, missão cumprida. É isso aí. Top demais. Agora nós vamos lá pro podcast conversar com ele, né? Pra gente falar mais um pouquinho das histórias. Que a gente pode resenhar demais. O cara da pesca é hora de um show incrível. Olha lá, ó. Que final de tarde, rapaziada. Tchau, obrigado. Partiu o podcast. Púsica Gravando. Olha aí. Gol, por favor. Já foi! Estamos de volta com esse cachorro. Nossa resenha de loucura aqui, cara. Essa cobertura dos artistas aqui nunca vai ver ser a mesma... Vai vir murto. Então que a gente vai te falar aqui, cara. Xilão, que incrível estar num lugar daquele, né cara? É indiscutível, né? A gente tá lá, vem pra cá, fala pra... Eu falei pra você que você tinha que vir pro podcast pra gente vivenciar e falar tanto na beira do canal quanto aqui dentro do podcast. Uma porque, pelo ser humano que você é de caráter incrível, o quanto você se dedica, o quanto você respeita a natureza e o teu trabalho, né? E quanto você criou pra fomentar a peça esportiva. Muitas pessoas levam fama, né? A gente fala, do que a gente faz. E a gente não liga, porque a gente fica feliz de ter criado situações na vida. Mas a gente aí é obrigado a falar, pera um pouquinho, tudo bem, você faz, você patentia, você cria. Mas quem cria, na verdade, é quem tá ali vivenciando e sobrevivendo do mangue. E se tem um cara que criou alguma coisa, tem dentro dessa caixinha amarela aí. Isso aqui tem uma criação que deu uma, se bem dizer, deu uma revolucionada na pescaria, né? Foi um patamar acima, né? Que isso aqui é a evolução do jig head. Como é que foi? Qual que é o inimigo do jig head? Você tá lá, tá lá e pum! Enrosca. Enrosca e tal. Aí fiquei, fiquei, fiquei pensando um jeito de fugir disso aí. Aí bolei esse bichinho aqui, cara. Olha aí, olha aí. Olha ele aqui, ó. É que... Um camarão soft, tá? No caso, esse é o camarão Zebalo, o Sete Barba. Que é, cara, é maravilhoso. Só de você olhar ele, você já... Chame a câmera aqui, eu vou mostrar aqui. Olha aqui, rapaziada. Ó. E aí, a palavra enlastrado. Explica aí, qual que é o segredo. Aqui ele é todo maciço, né? Então você vem aqui com o jig head. Você vai botar ele aqui. Montagem tradicional do jig head, certo? Tá. Ok? Aí, qual o problema aqui, ó? Tá aqui o problema. Isso aqui enrosca muito, principalmente no lugar que mais estrutura é o que dá o peixe. Mais estrutura, no drop, né? Aí, peguei, analisei, vim aqui com a minha tesourinha, com a tesourinha, peguei isso aqui, tal, um cortezinho nas costas, pum, um cortezinho na barriga, pum, e um furinho no bico aqui. Pra que é tudo isso? Pra esse cara aqui, ó. Vamos lá, um lastreado. Aí, a gente vem aqui. Aprendendo aí. Ó, encaixa ele aqui. Vem aqui no... Onde você cortou com a tesourinha, na barriguinha e nas costas. Eu sou testemunha desse sistema. Acabou a enroscação. Não, muito... Parava a gravação. Volta lá, volta lá, volta lá que enroscou o jig. Volta lá que enroscou o jig. Dá aqui, ó, aquela coisa do dois toques. Aqui, ó. Tal, esse trabalho de disca. Dá. Você deixa ele assim, né? Aquela coisa da série aí. Tá nadando. Então, você dá aquele trabalho de toque. Quando você dá aquele trabalho de toque, é onde que justamente ele tem esse lastrado. E se ele tiver qualquer tipo de alga, toco, o que tiver embaixo, ele passa aí. É onde tá o predador. É, geralmente na largada que você vem, você sente a estrutura, que você tira ele da estrutura, que você solta ele, é a hora que ele vai... No bote. Ele vai já... Então, 90% que tira do problema de enroscar e 100% que você tira o peixe daquela toque escondida. Onde ele fica na estrutura que você acaba enroscando e não consegue pegar ele. Então, esse segredinho aqui ficou muito tempo guardado. Aí, agora ele já... Fica patente. Já, já... O pessoal, né, já... Já meio que eu sou... Já criou nome. A gente vê lá o pessoal, né? Que eu peço muito com o Tsujita, né? A gente faz prospecção juntos lá e tal. O ninja. O ninja da bexiga rosa. E aí, bolando-se aqui. Fim, afim, morando. Eu quero que você faça a sua revelação. Falando pro Tsujita, aqui na câmera geral, que quem pendurou aquelas bexigas foi você, o fêmeo e não fui eu. Quem encontrou o Tsujita na feira, ele falou assim, Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu falei, não, eu não, velho. Quem pendurou aquelas bexigas rosas no seu carro. E ele voltando com a patroa dele. Você imagina pra explicar, velho. E ele falando que tava dirigindo o carro. E escutava... É ali o lado bom, cara. O lado bom, cara. A resenha, né, velho. É, a bagunça, tudo. Eu tenho... Meu, cara, é... Assim, eu... Eu... Quase que eu não aguento. Não me aguento. Que nem... Pega os clientes e os caras vêm com as perguntinhas, né? Não tem como, né, velho. Aí, tipo... Tem que dar pra dar uma tirada de clima, né, meu? É. Que nem estou passando a Barra de Cananeia. Aí, meu, tá o mar, né? A imensidão do mar. Mas o cara perguntou ali, é o mar? Falou, não, não. É a represa de biúna. Represa de bilhos, entendeu? E outra coisa também que direto acontece, você tá pescando lá e tal, aí os peixes pulam lá e os caras... É roubado? Não, é tainha. Tainha, né? Tainha. Aí, tá lá, daqui a pouco, pula de novo. O cara, mesmo cara, mesma pergunta. É roubado? É roubado? Não, é tainha. Aí, na terceira, cara, eu não aguento. É roubado? Não, não, é tatu. É tatu, é capivara, é... Coati. Tolerância zero, velho. Ah, meu, tem uns caras perguntinhas. Não, mas é normal, porque, assim, o novo adepto em si, ele é aquele cara que... Ele vê um passarinho vermelho no meio do... Fala, nossa, o cara nunca viu isso, né? Que é um novo adepto. Aquele cara que é experiente, é legal, porque ele chega e já sabe o que vai fazer. E ele também não quer ouvir o guia. Outra coisa, galera. Você vai pescar? Posso guia? Não adianta você falar, eu sei pescar. Crucial, cara, isso aí. Cara, eu sou um cara, por exemplo, assim, todas as pescarias que eu vou com ele, aí a galera pergunta, E aí ele pensa, você não vai pescar? Eu falei, calma aí. Tô olhando o mestre primeiro, eu tô vendo o trabalho de isca que ele tá fazendo. Tô vendo o trabalho que ele tá... O tamanho de snap que ele tá usando. O líder. O nó de emenda faz a diferença entre a mono e a multi. Tudo isso faz diferença. Então eu tô prestando atenção em tudo isso daí. E aí o que acontece? A partir desse momento, eu não quero pegar o peixe logo de cara do que eu tô gravando. Eu prefiro que o guia pegue pra me ver como é que o peixe tá se portando. A ideia nunca foi eu gravar... Uma por quê? Gravar um dia real de pesca é isso. Pode acontecer de não sair peixe. Ou pode acontecer de não perder a peixe. Difícil, porque de dar o jamais. Você viu, né? Ontem a nossa pescaria lá na Canaréia, o flechão foi meu. Até o neguinho ficou com o senhor. Deixa ele, o menino do auto-retrato. E aí, o que aconteceu? Eu falo também, tem aquela coisa do estado, do espírito. Cara, eu gravo com uma sensação com todos os problemas, a diversidade que a gente encontra. Sobre tecnologia, sobre sinal, sobre tudo. Ele tá no meio da natureza, né, irmão? E é por isso que a gente é apaixonado por lá pra suportar. É, ali você sai do... Ali você sai dos problemas ali. Ali você... Tem que desligar o celular, tem que recarregar a sua bateria. Esquece boleto. Esquece tudo ali. Ali é o... Ali é... Vai muito bem pra saúde. E aí, enquanto a gente tá falando, o GCT, o Taratela, a galera vai entrar em contato com o Chiló. As operações, tanto em Canaréia aí, trabalhar com os roubados com ele lá, em Costeira e Canais. Também na Fumaça, Cachoeira da Fumaça. Vai lá, entre Miracatú e Juquitiba ali, vai realmente vivenciar grandes operações ali. E as redes sociais ali, tá revelando. Que a galera que ele posta ali também, você vai ficar com queixo caído, que, cara, tem cada peixão que tá aparecendo. E não é aquela coisa... Tem o lance também de falar, poxa, eu quero ir tal dia. Você tem isso também. Ó, esse dia não tá tão bom pelos dados climáticos. Tá? Vamos tentar ir nesse outro dia. Lua. Ele não tá preocupado em sair, pegar e te colocar no barco. Faça chuva, faça sol, não é isso? É lógico, tem um dia que tá marcado e pode ter a mudança, pode ter a mudança. Porém, o que acontece? O Chilão é um cara que se preocupa o tempo todo em levar. Em trazer. Já ouviu esse cara de novo, velho. É a chuletinha, papai. Chuletinha? Chuletinha. E é pra judinhar. Condimento de Goiás. Olha aqui, ó. Um chubichurri, uma farfinha de Goiás, uma pimentinha. É assim que aparece? Na tábua da Soft Cut. Top, hein? de Tama. Olha aqui, ó. Tem a branca, tem a preta. É pra escolha, né? E a proteína? É desse jeito. Falando de Tama na Soft Cut, vem aqui, Chigizete. Conhece Chigizete? Nosso comercial do programa. Olha aí. Ele vem, ele passou até perfume no programa. A Soft Cut, obrigado, Chigão. Olha isso. Eu tô falando isso. É isso, né? Soft Cut, você trouxe essa tabinha de presente, conhece também os kits aí, ó. Legal. É essa daí pra fazer um sashimi na beira do barco, hein? Nossa Senhora. Hã? Ó, sashimi de bomba. É, é bom, é bom, sim, sim. É isso que a gente fala, né? Sobre medida, tudo forte. Né? Aí, isso. Aí, Guarofinha, Guarofinha, Guarofia, Guarofia de Goiás, é mais. É o seguinte, nós vamos terminar esse programa comendo, porque acabou o programa, tem que fazer mais. Filó, vamos marcar mais, vamos tá mais junto, entre a fumaça e entre os canais globales na Canareia. Uma satisfação estar com você, muito aprendizado, muito obrigado por você ter vindo, é indiscutível, a nossa parceria é muito mais que só pescaria, grande profissional, grande caráter, um grande aprendizado, um grande mestre, professor. Uma satisfação ter você junto na beira da água e aqui no podcast. Valeu, meu parceiro. Muito obrigado pelo convite, muito bacana aqui e é legal divulgar, né, meu? divulgar e preservar, né, preservação, tudo, que é o mais importante. É isso aí. E, cara, o cara que aprende pescar, roubá-lo em Cananeia, ele pesca qualquer peixe em qualquer lugar no Brasil. É. Isso é fato, cara. Isso é fato, isso é comprovado já. Técnica, estado de espírito e o principal, aquele amor incrível, fora do comum, por esticar a linha. Isso é o Pesca Show, oito anos. Tamo junto, misturado. Obrigado, Chilazão. Vamos encontrar esse canalinho aí. Semana que vem, a gente vem com mais um Pesca Show, sempre com conteúdo diferente, fazendo churrasco com luva. Cara da pesca? É hora do show, meus amigos. Tchau, obrigado, valeu. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau,